Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o ACS, olha aí, o bicho pegou, o bicho pegou, tá quase chegando lá, exatamente na virada do dia 80 as bestas vêm, mas como eu falei, o problema não são as bestas, eu tô chamando essa galera aqui é para resolver o dragão, olha o tanto de gente que já veio aqui, isso aqui já deve ser o suficiente já, mas quanto mais melhor, eles vão enxergando, tá? O telhado mudou aqui de novo, o que acha isso? O amigo imortal foi convidado, não para de chegar a gente, e na hora que eles começarem a ir embora, a gente pode ter a sorte de eles considerar que foram tratados os bens, uma das maneiras da gente conseguir isso meio que automático, é fornecendo essa comida mais braba aqui, a gente pode colocar para fazer mais 50 delas e deixar rolando, só que depois eu vou chamar o dragão, então o que eu vou fazer? Para que não morra os meus discípulos, eu vou criar aqui no campo aqui, vou fazer aqui na parte da seita aqui, ó, esse cabra aqui, ó, o sino, é, o pior é que acabou todos os meus blocos, né, acabou todos os meus blocos, isso aqui dá para fazer de madeira? Acho que não, deixa eu só ver aqui se eu tenho madeira, acho que não está mostrando porque eu não tenho, né? Não, dá para fazer, não dá para fazer não, dá para fazer só daqueles itens que tem lá, vou fazer mais um pouquinho então de, de gelo, aqui não é, por enquanto não está, ó, chegou já as bestas, eu nem me toquei, eu cancelei aqui, já que elas apareceram, vamos ver o que veio aqui, veio esses quatro aqui, ó, então nós temos o Yinxi que tem 365 mil de Ki, 2, 4, 6, 8, 9 artefatos, o Weaving Lethal que tem 165 mil de Ki, fraquinho, né, 2, 4, 6, é, arcebatos, artefatos, temos aqui Bale Fulzi, Bale Fulzi, né, tem 142k, 2, 4, 6, 7 artefatos e a Bale Fulzi que tem 6, 7, vai vir tudo fraquinho, vem tudo tranquilo, isso aqui vai ser de boa, aí eu pego aqui agora o Chumo, certo? é, põe no modo de morte, não, pode ser no modo de ataque normal mesmo, só para derrubar, e bota para arrebentar, já vem, já vai chegar na voadora com os dois pés no peito, mas atacaram já tudo de uma vez, filha da mãe, volta aqui, deixa eu ativar o Furious Berserk, ok, peraí, será que os caras vão me ajudar? Não era para esses bichos terem atacado assim não, viu, o Chumo, vai pô, eu não consigo alcançar o bicho, ah, eles estão me ajudando já, ah, maldito, peraí que vocês vão ver só, olha, o pau está atorando, eles estão me ajudando já aqui, já matou tudo já, é, eu conseguiria matar os quatro tranquilo e tal, só não sei porque eles me atacaram antes, já era, não fizeram nada, os caras que estavam na tela aqui acabaram me ajudando, aí Jean está sob ataque, aqui, Jean voltou da aventura, olha o tanto de convidados que eu tenho aqui na tela, e aí agora esses bichos aqui é só passar a faca neles tudo, ó, Butcher, Butcher, eu falei para vocês que era facinho, pô, eu conseguiria matar, tá, é que os caras que eu trouxe aqui na tela acabaram ajudando, mas eu mataria tranquilo, olha lá, está vendo, ó, os itens que eles estão dando ali, ó, soul spirit, spirit soul gem, vai tirar o ban, o que mais tem aqui, esse bicho aqui, ainda não está morto ainda, essa encrenca aqui, Mauro, vai lá e finaliza a fatura, mata esse aqui, não para de chegar, gente, matou, esse aqui está morto também, esse está morto, e chegando, gente, Butcher aqui também, e Butcher aqui também, vários itens aí para mim, várias soul pure, né, como é que ficou aqui, a temperatura aqui está no mínimo aqui agora, menos 243 da temperatura, mas ainda tem bastante espaço aqui, eles estão trazendo para cá, né, soul pure, lembrando que ela é boa para a gente plantar lá, depois a gente fez, tá, nesse episódio aqui a gente vai estar focado, é no dragão mesmo, vamos ver, chumbo, ele está só na respiration? Acho que as Amber Fruits, acho que elas me dão o que eu preciso, eu vou fazer o seguinte, mano, quanto falta aqui para voltar o, deixa eu colocar ele em posição de, oh, pera aí, pô, não, eu estou atacando o bicho aqui, nada a ver, pera aí, pô, cancela, aí, para voltar a treinar, está vendo, a galera fica na tela aqui, toda espalhada, treinando, isso aqui é Little Rock, aqui, erva, eu gostei mais erva para pegar aqui em volta, é que eu estou com medo do dragão e eu vou zoar os meus discípulos externos, eu vou colocar aqui para fazer, produzir 50 Ice Crystal Bar, 10 vai dar 40, né? Aqui, e aqui também mais 40, aí. O chumbo está respirando, está tudo certo? Mano, é muito tranquilo matar as bestas de 80 se fez tudo certinho. Olha o tanto de gente aí na base, aí, para me ajudar. Quem era os caras que estavam para ir embora? Ainda está longe ainda da galera ir embora, dá para segurar mais um pouco ainda. Vamos acelerar. E estava para ir embora mais cedo e aí em 1.8, oh, não para de chegar, gente, oh, não para de chegar. Amigo imortal, amigo imortal. Chegou gente para atacar? Ah, coitado, né? Péssimo momento, né, para atacar. Como é que eles são aqui? Infelizmente no jogo não tem a mecânica de prender, né? Seria legal. Tem interrogatório. Finaliza ali a fatura. Ah, o Furious Berserk aqui, ó. A Janna teve uma expiração, pegou compreensão e aumentou... Ah, a expiração. Fertile Plane X1. Ela ganhou essa habilidade? Ok. Deixa eu ver aqui, inspiração. 5K de inspiração. Deixa eu resolver ele tranquilo. Esperar voltar o Furious Berserker? São 900 segundos. Está vendo aqui, ó, o Furious Berserker, ó. Lembre-se das 7 memórias mais dolorosas da sua vida e transforma essas emoções negativas em um Berserker furioso. Dura 50 segundos. Quanto mais fortes as emoções negativas, mais forte vai ser o Furious Berserker, né? O multiplicador dele. Tem um macete pra você... Não para de chegar, gente. Pra você melhorar o Furious Berserker. Que é aqui, ó. Está vendo aqui? Aqui você consegue ver as memórias doloridas. Ali pega de cima pra baixo. Tá? Tem uma que você ganha menos 200. Tem uma dessas aqui que você ganha menos 200. Só que pra fazer ela tem que ser antes de... De se tornar o cultivador físico, tá? Porque o cultivador físico depois ele para de comer e ele começa a devorar as coisas, né? Então as coisas... As medicinas não têm efeito mais depois que ele vira cultivador físico. Então antes de você se tornar um cultivador físico, tem um cogumelo que você come, o cogumelo estranho é o nome, que você fica com menos 200. Tá? O estado mental... O estado mental não, né? A memória dolorida sua é menos 200. E aí é um multiplicador fortíssimo pra você ter. Mas a única maneira de conseguir é... É antes de se tornar um cultivador. As outras é tudo comum. É tudo... Dormir com outro... Com habitação, né? Dormir na mesma cama com outro... Com um discípulo externo. Essas coisas. Só que por enquanto eu não tô precisando desse multiplicador, não. Vamos ver a galera que tá querendo ir embora aqui. Quanto falta? Quem vai mais cedo ainda fica um dia. Deu tempo de fazer? Será tudo aqui? Tá fabricando. Pra não deixar terminar de fabricar. E aí depois ainda precisa de mais uma em cada, né? Que é a que deu 80. Mais duas aqui. Mais uma aqui. Será? Acelerar. E chegando, gente. Olha como é que já tá lá em cima. Ó. Começou a ir embora, gente, já. Um pain recebeu um tratamento brando. Quer dizer que não vai ser negativo, pelo menos. Vem quatro pontos com a Blue Lotus. Se a gente conseguir que a maioria seja positivo, foi sem problema. Tá? É claro que tem um ou outro que vai embora reclamando, né? Sempre tem, né? Quando você dá festas, tá ligado, né? Sempre tem a galera que vem e come, se diverte e vai embora falando mal. Deixa eu ver se eu consigo fazer o sino lá agora. Ó, tratamento brando. Bom, como a galera começou a ir embora... Mano, eu vou arriscar, tá? Chamar o dragão já aqui nessas condições já mesmo. Não vou ficar com muita frescura, não. Eu queria fazer o sino pra levar a galera lá pra... Vamos ver. Se der pra fazer o sino, eu faço. Se não der, eu chamo desse jeito mesmo. Quem morrer, morreu. Ainda não tem, tem só 69. Bom, é isso. Vamos chamar o dragão. O que acontece aqui? Quando eu chamar o dragão, ele vai chegar na tela e ele vai começar a atacar, tá? O que vai acontecer? Ele vai atacar os... Os caras aí sem querer. Deixa eu pegar aqui meus discípulos externos. Eu não tenho como movimentar eles manualmente. É que eu posso até mandar eles irem pra algum lugar, mas depois eles vão voltar pra cá. Então a gente vai ficar de olho e vai ficar movimentando as coisas, tá? Só que ele vai começar a atacar os caras que a gente convidou. E esses caras são muito fortes. Tá? Então vem aqui agora, dou um anger aqui, ó. Pra deixar a caverna braba e o dragão já sai. Olha o bichão como vem. Olha lá, ó. Ele vem e aí ele vai começar a atacar. Ó. E o chumo tá ali, tranquilão, ó. Respirando. Vamos ver quem ele vai atacar primeiro. Ó. Ele vai atacando. Os ataques deles são bem fortes, tá? E quem pegar geralmente já mata. Ó. O amigo imortal foi convidado. Só que aí o que a gente pode fazer? A gente pode... Como o chumo é forte... Tá vendo? Eles não tão atacando ainda. Agora começaram. Agora o pau começou a atorar. Ó. Ele já começou a perder... É... Ki já. Aí eu posso pegar o chumo. O chumo já tá fortinho já, tá? Ele já faz um estraguinho já. Vamos botar ele pra atacar. Ahn... Eu acho que é a cauda, né? A cauda... Vai atacar o chumo ali, ó. Vamos colocar ele na posição de ataque. E vamos colocar a Void Thundercat aqui. A gente vai alternando aqui, ó. Os ataques, ó. Certo? Ó lá o meu Ki, ó. Vai regenerando conforme eu vou atacando. Lucas ganhou expiração. É... Ganhou mais qualidade de forja. Beleza. Mais 100%. Dobrou. Ó como o meu Ki recupera a face, ó. Ele recupera antes de eu conseguir dar outro ataque, ó. Então quando o meu Ki recuperar, eu posso dar outro ataque aqui, ó. Bimba lá. Já gasta tudo aquilo de novo, ó. Ó o tanto de artefato já no dragão. Rebentando ele, ó. E ele tá atacando. Tá a base. Ele tá fazendo uns furos na base. Tem que ficar de olho porque esses lugares que ele tá furando... Tá... Vai estragando. E aí eu vou alternando aqui, ó. Os ataques. É uma coisa meio estranha, sabe? Pra quem vê a primeira vez. Mas... Eu tô batendo nele, tá? Ele tá perdendo vida. É que às vezes ele pode ir pra longe. E os imortais que estão aqui, eles não começaram a bater nele de fato. Mas já já eles vão. Ó o Shumo pulando pra lá e pra cá. Todo esticado na tela. Cadê ele? Ah lá, ele parou lá. E o Shumo vai atrás, ó. O bicho é brabo, tá? É a posição de ataque, tá, Shumo? Não é comum, não. Ok. Olha lá, o Shumo ganhou mais um remode. Isso aqui é da onde? Ossos da mão direita. Como eu não lembro que a mão direita é a mão do ataque. Então é sharp, né, de bone, né? É. Sim. E aí a gente continua dando os ataques aqui até entrar no modo de fúria. Que é quando a gente pode dar vários ataques seguidos sem cooldown. Ele fica piscando aqui, ó. Os caras tão atacando ele, ó. Cada vez mais eles vão atacar. Olha lá, agora pegou os caras aqui, ó. Agora um monte de gente tá atacando. Olha o tanto de artefato girando nesse dragão agora. Se lascou. E vamos tentar aí ativar o status de fúria aqui. Ó, o Shumo praticamente não perdeu vida. Eu vou tentar focar na tela aqui o HP do dragão. Dá pra deixar travado aqui, ó. Olha lá a vida dele já. Já tá de 39 milhões já. Vou deixar pocado aqui. E aí mostra tudo, ó. Esse HP da cauda aqui que a gente tirou até agora foi só o Shumo, tá? Só o Shumo que tá batendo na cauda. Vamos lá, vamos tentar regaçar mais um pouco. O bom é que ele contra-ataca quem tá batendo nele. Tá? Fora isso, ele dá uns ataques aleatórios por aí. Mas ele só contra-ataca quem tá batendo nele. Caramba, não ativei nem uma vez ainda os ataques brabo. Deixa aqui, ó. Até agora já foi algumas horas só, né? De luta. Essa luta contra o dragão pode durar dias, tá? Se você ficar sozinho. Tá rolando um evento aqui. Deixa eu inspecionar. Ah, mano. Vai na porrada. Batalha. Sim. Resolve aí. Eu tô ocupado aqui, mano. Tem um dragão atacando a porcaria da base. E os caras tá reclamando que tem gente lá do outro lado. Se bat... Aí, ó. Ativou, ó. Tá vendo? Agora eu fico só clicando aqui igual um maluco, ó. No... No Void Thunder Cat. É como ele foi pra longe do... O dragão foi pra longe bem na hora que ativou. Aí meio que zoou meu esquema. Mas se ele ficar parado na hora... Ó, toda essa vida da cauda aqui, quem tirou sozinho foi o Shumon. Então ele já tá forte já. Ele só não conseguiria matar sozinho. E o pau vai torando. Pode ver que os... Os caras que eu convidei aqui, eles nem perdem vida. Tá? Mas eles podem morrer. Tá? Numa brincadeira dessa. Ó, matou o cachorro. Matou o cachorro. Pegaram o... Pegaram o José na curva. Já já libera meu Furious Berserker. E aí eu vou conseguir dar uma quantidade absurda de dano na cauda. Ó, o meu Ki... O meu Recuperação de Ki tá muito boa. Nada aconteceu lá com a movimentação lá. Então, ok. Ó, começaram a atacar as outras partes do dragão. Acho que já já ele vai fazer o... Vai dar... Vai ultar, né? Vai dar ult dele. Aí tem que ficar esperto, tá? Porque se pegar, mata. Tá? Não pode ser... Pode ser o... Cultivador mais top do mundo, tá? Se a ult do dragão pegar, mata. Só que ele carrega ela há muito tempo. Olha lá como a vida dele vai. A vida não, né? O Ki, né? Vamos lá. Pô, chegou mais artefato pra bater nele agora. Chegou uma hora que tem tanto artefato batendo nele, mano. Não dá nem pra identificar. Ó, vai rolar o Furious Berserk. Eu não consigo nem ver onde ele tá. Aqui, ó. Tá aqui. Deixa só ele parar de novo. Pra ele parar a próxima vez, a gente ativa o Furious Berserker. E arrebenta ele, ó. Parou de novo, ó. Droga, saiu de novo. O bom dos artefatos é que os artefatos conseguem seguir ele a tempo. Ó, vamos ver se ele parou. Parou, ó. Agora vamos ativar o Furious Berserker. Void, Thundercat. E tudo que tiver na frente agora, ó. Se ativar aqui o modo Berserker mesmo, a gente vai fazer um baita estrago. Mas olha o dano que eu vou dar agora na cauda dele, ó. Enquanto eu tiver no Furious Berserker. Ó, 287. 287. Eu tô tirando uma média ali. E 50k, mais ou menos, né? Por ataque que eu tô acertando. Ó, a Edin foi embora. Mas dois pontos. Dois pontos foi reduzido, né? Então tá bom. Dois pontos, ok. É aceitável. Vamos, meu filho. Amigo imortal foi convidado. Ainda tô no Berserker. Daí a gente pode aumentar os modificadores desse Furious Berserker com aquelas etiquetas lá, né? Que vocês viram colocando lá algumas, eu cheguei até a colocar. Que aumenta a força do Furious Berserker, outros aumenta a duração e assim por diante. Bora, bora, bora. Ó. Tratamento adequado. O Purple Cloud aumentou 22. Tá vendo? Eu não fiz nada. Ele só comeu uma comida de boa qualidade e ficou aqui um tempo, ó. Tá vendo como vale a pena convidar a galera? Mesmo que você não tenha boas acomodações. 22 é muita coisa, mano. 22 é muita coisa. Aê, salvamento concluído. A cauda tá quase indo, hein? Tô impressionado que ele ainda não ativou, não fez a ativação do... Esperar ele parar. E não para de chegar a gente. Mais um Furious Berserker. Ele tem 40 milhões, tá? De Ki. Até agora só foi 10 milhões só. Essa treta toda foi 10 milhões. O Mauro também tem Furious Berserker, né? Vai, Mauro. Brinca aí também, vai. Chumo. Aí, boa. E aí eu fico alternando aqui. Eita, ele carregando, ó. Tá vendo, ó. Inalação do dragão. Por enquanto eu acho que ele não solta ainda. Ele demora um pouco. Acho que ele vai mudar de lugar. Mas o ideal é que a gente pare e saia daqui, tá? Enquanto ele tá fazendo isso aí. Vamos até já sair fora já, pra não arriscar morrer. Porque se pegar, mata. Vamos parar. Vambora. Vamos sair daqui e deixa pra cá. E o Mauro também. Sai de perto aí, Mauro. Tira aqui o escudinho. Para. Sai de perto. Vamos dar uma olhada, ver se ele vai voltar ao normal. Chegou um estranho aqui, mas agora eu não tenho tempo pra mexer com isso, não. Recebeu um tratamento horrível. Aí diminuiu 48, ó. Da Even Power Bolt, ó. 48 é muita coisa. Provavelmente ele apanhou, né? Aqui, ó. Uma brincadeira dessa aqui. Pode cair um artefato desse aí pra nós, tá? Desses caras aí que tem os artefatão top. Filha da mãe não cuspiu. Ó. Já foi, ó. Só sobrou a cauda e o chifre agora. As outras partes dele foram tudo pro saco. Agora eles vão começar a arrebentar ele, tá? Porque eles estavam batendo de forma aleatória. Agora eles estão praticamente só batendo no corpo, ó. Mas ainda tem o chifre e a cauda, né? Ele carregou, mas não soltou. Dá pra gente atacar de novo. Vamos na cauda? Tem um milhão só na cauda? Vou focar. Olha, ativou, ó. De novo, ó. Tá vendo? Boy Thundercat. Um milhão. Quanto na cauda aqui? Só um milhão e setecentos na cauda. E o corpo dele tá com vinte e cinco milhões. A absorção sanguínea. Tá aguardando. Tem que ficar de olho nos status dele ali. Terra inundada. Vambora, ciúma. Bora que azedou. Para o ataque. Some daí. Olha lá. Tá vendo aqui, ó. Quem tiver aqui. Quem tiver aqui nessa área aqui. Inclusive essa galera toda que tá aqui. Tem algum meu aqui? Não. É, o Pedro tá aqui, ó. O Pedro e a Jana. É, não vai chegar até aqui. Não vai chegar até aqui, não. Olha lá o que vai acontecer aqui, ó. E se a terra inundada, ó. Ah, se eles vão morrer... Morreu. Olha aí o estrago, mano. Esse dragão é perigoso, tá? Ele matou dois malucos aqui, ó. O cara tinha... Tem vinte e oito KD. Oxe, vai pegar aqui a Jana? Não, não pega não. Pegou o Zong Zen ali. Jana, sai daí. Stop. Eu achei que não ia pegar, não. Não pode matar nenhum dos meus, não. Os caras dos caras podem matar. Olha o Pedro aqui também. Sumi daí, Pedro. Deu ruim. Eita, toma. Essa é a ult dele, tá? Aí, pronto. Olha a galera. Tudo caído aqui, ó. Eu posso dar search neles, tá? Dá pra cair todas as roupas deles, ó. E todos os itens. Pronto. Ainda tem um monte de gente batendo, tá? No dragão. Tá tranquilão. Vou voltar aqui com o... O chum... Por isso que eu trouxe um monte de gente. Por esse motivo. Vamos na cauda? Na cauda. Você tá indo bem. Opa, toma. 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 Ativou de novo. Pena que não tava. É bom quando ativa no Furious Berserker. Caiu um tesouro aqui, ó. Small Ghost Tongue. Beleza. Olha o tamanho da área que ele abriu aqui. Esses itens aqui. Ah, show. Show. Tem uns itens fortes caídos aqui. Certo? Quando você faz isso aqui. Esse esquema que eu tô fazendo aqui. Pra pegar o dragão a essa altura aqui do jogo. É... Digamos que você tá, né? Dando um all-in. Você tá dando um all-in. Tá vendo? Não para de chegar, gente. E esse all-in. Ele vai representar aí. Um grande ganho. Ou uma grande perda pra você. No caso, eu dei um all-in aqui. Por enquanto, tá indo tudo bem. Por enquanto, tá indo tudo bem. Ele ainda tá na metade do HP, ó. Falei que era demorada a batalha. Vocês não botam a pé? Vai lá, Shumo. De novo. Entra mais uma vez. Ó, o Shumo, ele praticamente não perdeu vida. Recupera muito fácil. O dedo mindinho dele vai recuperar em um minuto, ó. A única coisa que ele tem machucado no momento. Fugido. Fica de olho aqui, ó. Cobrança equitativa, sem problema. É só fugir da ult. Absorção. Aguardam. E olha o tanto de artefato torando nesse dragão. Sofra. Olha lá, inalação do dragão de novo. Continua batendo. Eu tô clicando nos demais aqui. Mesmo ele sendo fraco, tá? Que tem a chance de ativar o modo Berserk. Não é modo Berserk o nome. Tem outro nome, mas eu esqueci, tá? Ó, 17 milhões de HP. Aqui, ó. Ativou, tá vendo? Ativou no último. Aí eu fico só no Void Thundercat. Eu consigo dar 3, 4. Dei 5 ataques seguidos do Void Thundercat. Olha lá, tem 1 milhão de vida só no... Na cauda agora. Ah, ativou de novo, ó. Viu? Porque é bom ter mesmo ataques fraquinhos. Ó, o Shumo tá mirando no Shumo agora. 15 milhões de vida. A cauda tá quase indo. Sei de estar sobretudo. Depois eu tenho que reconstruir tudo, tá? Não esqueçam. Os nossos... Ih, o Ribas morreu. Droga. Pegaram o Ribas. Sentou na farofa. Onde é que ele morreu? Morreu aqui, ó. Vaporizado. O peito. Porra. É, Ribas. Não foi dessa vez. Foi mal. Alguém te... Ó, nos faz omelete sem quebrar os ovos, né? Vamos lá, vamos continuar. Tá carregando de novo. Inalação do dragão. E o Shumo batendo no rabo do dragão. É que tem bastante gente batendo agora no rabo junto comigo, né? Agora que eu vi, ó. O dragão também recupera, tá? Aqui. Pode ver que o Ki dele tá caindo... É, ele vai às vezes dar uma subidinha. Ele tá recuperando também. Tem que ficar esperto pra ver se ele não vai soltar o poder aqui, tá? Poder brando, reduziu oito, ok. É, eu falei pra vocês que era o episódio inteiro pro dragão, mano. Vocês não botaram a fé. 500k de vida na cauda. Ninguém mais morreu, né? Por enquanto, só o Ribas, é. Só o Ribas. Bate aqui. É que tá chegando mais gente, né? Não para de chegar gente. Essa aqui é a parte boa. Perdi todos os meus bagulhos de cultivo lá, né? Ele pegou bem essas duas salas de cultivo, ó. Caralho. E aí, ativou de novo, ó. Dois, três, quatro. Consegui bater quatro vezes. Tirei quase 150k de Ki da cauda. Se destruir o corpo já era, tá? Você nem precisa bater nos outros. Só ficar alternando aqui. Cadê o Shumbo? Fora, Shumbo. Tá preso em algum lugar. Putz, ele bugou. O Shumbo bugou fora da tela. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele parar. Mandar ele pra cá, deixa eu ver. Aqui, ó. Ele deitado aqui, ó. O Shumbo, você tá aí. Tá lendo a tranquilidade. Pronto, agora posso bater de novo. Tem um dragão atacando a seita e ele tá lendo. Inalação do dragão de novo. Galera, isso aqui é peito pra ser difícil, tá? Não é brincadeira, não. Esse dragão aqui. Ativar aqui o Void. Será que ele vai soltar em cima da árvore ali o... Aí, ativou de novo. Pegacei dessa vez, ó. Mais 100k de vida da cauda. 300 mil na cauda. Ih, ele vai morrer antes do... Só tem 5 milhões no corpo. 300 mil na cauda. Eu não tô nem batendo com o Mauro mais, né? Desacreditado, Mauro. Coitado. 300 mil na cauda. 4 milhões no corpo. Easy peasy. Vamos, vamos. Acabei não. Acabei não, Jéssica. Toma. 100 milhões. 100 milhões, ó. 100 mil na cauda. 180, né? Hum, pegaram o Shang-Wen aqui, ó. Tomou uma paulada, hein, Shang? Vai, Shumu. Maldito. Passinho, passinho. Aí você fala, ué, Marcelo, dá pra matar esse bicho aí sem esse esquema? Claro que dá, mano. Só não dá agora, né? Ó, acho que o Shumu travou de novo, ó. Vamos parar nele aqui. E atacar de novo. Carregou mais uma vez. 60 mil na cauda. 600 mil no corpo. Acho que não vai dar tempo nem dele atacar. Ó, ó a vida. 300 mil. Caramba, os bichos vão me matar antes que eu conseguir destruir a cauda dele. Zerou. Aê, bomba. Aquele abraço, dragão. E dessa forma, matamos o dragão da inundação no dia 80, né? Durou dois dias aí a batalha praticamente. Tudo resolvido. Tudo resolvido. De baixa tivemos uma, né? Que foi o Ribas. O Lucas tá meio zoado, mas é por causa da polinose e algumas outras coisas. Mas ele tá sendo tratado, provavelmente. Deixa eu ver. Foi tratado. É... Foi tratado. Ok, ok. No geral, uma baixa. E esse monte de gente aí enchendo o saco. O Kong Ki aqui pegou o negócio da Jana. Cadê, mano? Isso aí é da Jana. Aí, boa. E agora, tem que passar por todo o processo de reconstrução. Eu achei que ia ser o episódio inteiro, mas ainda tem mais um tempinho aqui de episódio. Vamos... Deixa eu ver aqui. O Ribas tá aleijado. O Ribas morreu, né? O Ribas já era. Ok. E aí vai começar a galera ir embora agora reclamando, né? Vamos pôr pra reconstruir aqui, ó. O quê? Era pra reconstruir, não pra cancelar, pomba. Cancelou tudo a construção. Bom, também de qualquer maneira, né? Quem liga, né? Já destruiu tudo aqui, mas eu perdi toda essa área. Eu pus pra desconstruir, ó. É que tinha que ficar segurando a porcaria do control. Eu soltei bem na hora de soltar o botão, ó. Era reconstruir aqui. Vamos reconstruir a base aqui, o que der. Mano, ele tá cancelando. Ah, não. Agora eu pus pra reconstruir. Tudo que foi destruído. Vou botar pra reconstruir agora, ó. Olha o tanto de item que eu tenho agora. O churro foi bem, tá? Não foi mal, não. Ele não ia conseguir sozinho, é claro. Mas daí, entre mortes e feridos, deu pra brincar. Perdi toda a minha área de concentração de quina, de... De fogo, de água, quase perdi. No geral, não foi ruim, não. E aí, o corpo do dragão aqui, a gente consegue escavar, né? O corpo do dragão. Pra liberar coisa, eu posso também fazer a respiração aqui perto. Tá, mas aqui o negócio mesmo é... É de bulhar o dragão, ó. E aí, o ovo dele... Cadê o ovo, ó? E aí, a gente pode ter um dragão só nós. E o Rai recebeu um tratamento brando. Nove pontos a mais. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Tratamento brando. Reduziu um ponto. Ok. Aí, ó. Tá vendo? Ó, liberou todos esses itens aqui, ó. Fluid Dragon Scale. Ó, 35 no range de 4. Com água, né? O elemento. Temos aqui o... Fluid Dragon Flash, né? Que é a carne. O... Do dragão. Né? E o ovo aqui, ó. Que a gente tem que... Ó, tá escrito ali, ó. Ovo não chocar do dragão da inundação. Mostra... É... Mais... É... Sinais óbvios de vida. Para chocar o ovo, ele deve estar em um local com temperatura abaixo de menos 200 graus. Extremamente rico em Ki e muito propício ao elemento água. Né? A gente tem capacidade já de fazer isso. Tá? Porque nós temos aqui várias... Soul Gen. Aqui, ó. Rolou um Divinibondes aqui, ó. Nessa brincadeira. Mano, dropou muita coisa. Vai demorar um pouquinho ainda para poder ver tudo. Mas dropou muita coisa nessa brincadeira, ó. Só de artefato aqui, ó. Artefato com 1 milhão e 900 mil de Ki. Artefato com 3 milhões de Ki, ó. Quer ver? Vamos botar um para fundir. Não, esse artefato aqui tá bom, né? Mas, mano, tem muita coisa aqui agora. Ó, artefato com 1 milhão e 400 de Ki. 1 milhão e 700. 2 milhões e 149. 1 milhão e 900. Isso aqui é tudo moeda de troca agora para mim. Ou eu mesmo posso usar. Né? Alguns tem elemento, ó. Tá vendo? Terra, ó. No caso, eu não lembro qual que é o elemento. A Jana, por exemplo, ó. Ela é... Ela tá com... Um artefato. Que tem... 16K de Ki. Mas o Ki ali não é importante, tá? O Ki que tem não é importante. O importante para a gente ali é o poder do artefato. E a capacidade de Ki. Esse aqui é 100 e 5 mil e 14. Operação de Ki, 97. Esses outros que nós temos aqui... Não era para estar pausado, não, viu? Ok. Aqui nós temos o poder do artefato, 32. Esse aqui, 27. Talismã maravilha, ó. Bônus de nota de criação de artefatos, mais 63%, ó. Um artefato. Vieram vários artefatos, ó. Artefato da espada divina, ó. Mais 4 no domínio do nível de artefato. Olha isso. Criando ganhos de qualidade, mais 8%. Quais os outros que caíram aqui? Vida útil, mais 42. Resiliência natural, mais 84. Mano, muita coisa. Vai demorar muito para ver tudo. Não dá nem para ver isso aqui agora. E não para de chegar, gente. Ó, a caverna sumiu. E aí só sobrou agora a base para reconstruir. Bom, vamos fazer o seguinte. Para não ficar tudo muito entroncado, vamos finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente inicia aqui a reconstrução da seita. E agora sim, a gente fica meio que livre. Entendeu? Vai vir outro ataque ainda no dia 150. Mas até chegar lá a gente vai estar imortal já. Estamos no dia 83 aí. Certo? Finalizar o episódio por aqui. Temos que lamber as feridas. O corpo do... Já desovaram o corpo do Ribas, coitado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.